Limeira entrou em quadra já sabendo que iria enfrentar um adversário difícil. Atual campeão paulista, o time de São José dos Campos, apresentou um forte ataque e surpreendeu os donos da casa. Mas Limeira não desequilibrou e terminou o primeiro quarto perdendo por uma diferença de apenas um ponto. No período seguinte, os arremessos de Matheus Dalla e de Ronald Ramon puxaram Limeira para frente do placar. Mas nada que garantisse tranquilidade. A liderança do marcador oscilou bastante e o jogador fúlvio do São José puxou a reação dos adversários. Só ele marcou 14 pontos. A equipe do Vale do Paraíba foi para o intervalo vencendo por 47 a 39. Na volta, São José continuou com um ataque forte e Limeira não conseguiu segurar. Já na etapa final, um jogo emocionante. Com o apoio da torcida, Limeira foi para cima e faltando poucos minutos para terminar a partida, a equipe comandada pelo técnico Demetrios diminuiu a vantagem do adversário para apenas um ponto. Mas o bom aproveitamento de São José dos Campos nos lances livres foi determinante. E Limeira perdeu em casa. Placar final do jogo, São José 83, Limeira 79. E Limeira 79.